E aí geração que comia Cheetos e Lamba usava o controle, aqui é o Altair, hoje trago pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje moçada vamos dar aquele trato maroto nesse console aqui, que o bagulho tá louco hein mano Eu não sei nem como é que ele tá por baixo dessa sujeira aqui cara, tem que primeiro limpar pra saber como é que ele tá por baixo Olha isso aqui cara, eu não sei se a luz vai ajudar ou se vai atrapalhar, mas ele tá muito sujo Isso aqui tem que ser baixo de torneira mano Peguei isso aqui na caçada do último vídeo que vocês viram aí, fiz uma caçada e peguei alguns itens né, dois consoles né O Atari e esse Mega aqui, então esse primeiro vídeo aqui eu vou fazer do Mega Drive e depois eu vou fazer do Atari, beleza? Então vamos dar uma restaurada aí, vou tentar arrumar essa portinha também aqui ó, não sei se essa mola tá quebrada Se a mola tiver quebrada, lascou hein mano, mas vamos tentar fazer um reparo aí É que a gente vai ter que abrir tudo né, vai ter que literalmente aí fazer o bagulho do início Então pra quem gosta de vídeo mais longo assim mano, é um prato cheio agora, beleza? Vamos ver aqui então como é que ele tá Olha lá, já fudeu já Porque o que acontece mano, não tem parafuso Então o que o animal fez? Colou essa porra aqui mano Nossa galera, já lascou pra abrir É, não sei porque esse animal fez isso, mas realmente não tem nenhum parafuso Cara, simplesmente meter uma cola aqui Ah não, peraí Puta que bom mano, tá aberto Não colou não, tava sujo mesmo Vamos abrir aqui então Agora eu vou ter que arrumar os parafusos pra colocar aqui Tá, vamos desconectar aqui ó Pela cara mano, não sei se já foi tão aberto ou não É, aberto já foi que tá sem parafuso né Faz sentido alguém tirar só o parafuso e não abrir Mas tá assim, no padrão mesmo Tinha um celular Tecton aqui, que o cara arrancou Mas ele tá no padrão mesmo né, com a carcaça enferrujada É o mais comum de se ver Mas vamos abrir a placa aqui embaixo e ver como é que tá a placa Aqui essa parte aqui do Não sei se o vídeo tá pegando Mas essa parte aqui do LED Tem que tomar cuidado pra você poder tirar né Procura não entortar tanto o ferrinho Igual eu tô fazendo aqui Vou deixar o mais reto possível Porque o cara também quando for colocar o ferro de volta Ele deu essa entortada aqui desnecessária né mano Não precisa entortar tanto assim não Só toma cuidado pro LED não encostar na carcaça né O ferrinho do LED não encostar na carcaça Aí você dá uma puxadinha aqui Em direita, puxa e ele sai Beleza? Saiu Você aperta aqui a gente vai ter que lavar de baratoneira E sobre a mola cara A mola É, vamos ter que fazer um esquema na mola aqui viu Porque ela realmente já tá ruim Mas vai ficar bom Vamos lá Vou colocar de lado aqui Beleza? Agora vamos desparafusar isso aqui Vou acelerar o vídeo Pra não ficar maçante porque Olha que coisa interessante também cara Tipo o capacitor tá relando aqui ó Ó, tá vendo aqui? Então provavelmente esse capacitor aqui deve estar com a solda trincada Ó, tá roçando na bagulha aqui Mas vamos parafusar Vou desparafusar aqui e eu mostro pra vocês Vou mostrar como estamos de volta aqui então Já desparafusei tudo aqui Tava foda mesmo, cheio de parafuso Mas a carcaça é assim mesmo Sujeira pra caramba Pó, muito pó É, a parte aqui de cima pessoal Eu vou só aspirar Passar um pano com óculos ou propílico Quando é pra tirar a poeira Só Aqui não tem muito o que fazer mano Eu acho o perdo de tempo Você passar lixo aqui Porque é um negócio que tá oxidado Não tem que fazer Então né Tem gente até que pinta essa parte aqui Se quiser pintar também Não muda porra nenhuma Só deixar assim mesmo Vamos só tirar os parafusos daqui Pra gente não perder Parafuso pra caramba Dá até pra pegar alguns da placa aqui E colocar aí embaixo Beleza Falta alguma coisa pra tirar da placa aqui Vamos ver Falta os do meio Vamos tirar os do meio Aí a gente aspira Tem que aspirar né pessoal Aqui não tem muito o que fazer mano Tá sujão Antes de lavar Quer dizer lavar não né Antes de lavar com óculos ou propílico É bom a gente passar aqui no aspirador Pra tirar a poeira Pra não ficar aquele barro né mano Os parafusos maiores do conector Sempre separa pra não misturar com os outros Porque ele tem uma profundidade exata né Pra poder se fixar na placa E ficar firme na hora que você arrancar o cartucho Não aconteceu de zoar Vamos ver se faltou mais algum parafuso Acho que não Tá segurando aqui O que que tá segurando? Ah tá Peraí Acho que não tem um caráter aqui Não Vai Aí me soltou a placa Beleza Vamos aspirar aqui por cima da placa Pô Tem um gato brigando ali cara Já aspirei já Tem parte que o pincel O pincel não O tirador não entra né pessoal Tem que usar o pincelzinho aí né Limpando certinho Tem que deixar o mais limpo possível Antes de passar o riso propílico Pra não virar aquela lama Mas beleza Aí tá aqui a carcaça Vamos lavar a carcaça agora Depois de virar a placa Beleza Bom moçada Vamos dar continuidade aqui então Vamos dar aquele banho maroto De óculos e o propílico Pra dar aquela limpada mais profunda Beleza Pode começar pelos conectores Como o de força por exemplo Dar um burrinho padinho aqui dentro Pega uma escovinha Ah tá Você não tá usando escova antistática Blá 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 Moçada Isso daí não Sinceramente Nunca tive problema com isso Eu tava até comentando com o Neto outro dia O Neto lá do canal Mundo de Neto Ele também não usa mano Essas escovas específicas aí Diz que é antistático e tal A frescura Né Talvez sei lá Seja mais Indicado pra placas mais complexas né Tipo placa de Playstation 4 Xbox Essas coisas Mas essas placas aqui mano Já usei normal aí Escovinha normal de dente mesmo Nunca deu problema nenhum Belezura Continuar aqui então Aquela borrifada maluja em cima É óbvio que esses consoles assim Como eles são muito antigos O ideal mesmo seria fazer um recap né Só que isso aqui não vou fazer recap não Vai ser vendido assim mesmo Óbvio que Depois do Depois da Da limpeza Vou testar né Vê se tá tudo certo E tal Pra depois sim Colocar o bagulho na venda E é muito capacitor né cara Porra a Mega Drive tem bastante capacitor Uma de 30 Reset aqui também ó Às vezes dá problema Você tem que trocar o reset Tem o pessoal que tem que trocar a borracha Mas toda vez que você tem que trocar essa borracha Dá pau mano É foda Tem uns jumper aqui ó Um na verdade aqui Isso aqui é de fábrica Vê pessoal Isso aqui não é gambiarra não Isso aqui é feito de fábrica mesmo Alguma correção na placa talvez Sei lá A placa da SEGA 1991 O SEGA CD aqui ó Parece que nunca foi usado Ele tá bem Ele tá sujo né Mas não parece Até ter sido usado não Sujeira normal Normal Pode usar aqui ó Em cima do conector também Da força né E aqui no Potenciômetro Acho que é potenciômetro No daqui Beleza Pega um pano Passa aqui em cima Porque Eles costumavam marcar Com canetão A placa Acho que provavelmente Na linha de montagem Devia ter alguma utilidade Essas marcações que eles faziam Então quando você joga O álcool isopropílico em cima A tinta Ela dissolve né Ela sai ó Então toma cuidado aí Pra não cair em cima da placa E é só Eles marcam também Com tintos parafusos Ou dissipador Dá pra indicar Que ele nunca foi aberto E tal né É uma outra forma também De deixar ali Provar que ele tá original mesmo né Não mexer nele Aí beleza Tá limpo já Dá só mais um Um grau aqui no conector De força Força não De cartucho né Força Beleza É isso aí Agora é só deixar de canto aqui Esperar secar Demora um pouquinho pra secar O álcool isopropílico E agora tem a questão Da mola aqui pessoal Essa mola aqui mano Ela tá toda fodida Ela tá fodida Essa mola aqui Ela tá enferrujada mano Aí qual que é o macete Quando ele tá muito Frouxo né Não tem mais aquela tensão O que que é legal A gente fazer A gente entortar a mola aqui ó A gente dá uma torcida assim Encaixa lá Entendeu Só que tem um problema Isso Isso pode fazer com que ela Quebre a pontinha aqui Que é o que pode acontecer Com essa daqui Vamos tentar Se der bem Se não der Paciência Vamos só limpar aqui Eu vou só limpar aqui E secar a carcaça A gente volta Tentando montar Essa parte específica aqui Beleza Vamos lá Bom pessoal Vamos lá Como eu havia falado Sobre as molas A situação é o seguinte A mola ela tá muito frouxa Ela tá velha mano Então assim O ideal é você dar aquela torcida Então você vai pegar o seguinte Ela vai tá assim Vai tá solta né Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Como eu fiz Ela vai tá assim Só que ela tá frouxa Como eu mostrei pra vocês No começo do vídeo A tampinha tá meio troncha né Tá meio mole Então você vai torcer ela aqui ó Vai torcer E encaixa lá Então vamos lá Então a gente torce aqui ó Dá uma torcida Segura E encaixa aqui ó Torcida mesmo Ela vai dar um pouco mais de tensão já ó Então ela vai ficar mais forte do que tava Se caso você der uma primeira torcida E mesmo assim não fique bom Dá mais uma torcida Mas cuidado pra não torcer demais Você não pode estragar a mola Aí beleza Aí agora colocar no lugar aqui ó Já coloquei uma né Então ela ficou bem firminha agora ó Bem firminha ela ficou Então você vai segurar a perninha Que tem que ficar Ele abraça assim né A mola Então fica uma mola embaixo da tampinha Embaixo do flip E outra em cima Essa aqui vai em cima Você vai puxar pra trás Se tiver dúvida pessoal Só voltar Antes de você fazer isso né Dá uma olhada Na conexão né Dá uma olhada certinho De como tá a mola Na posição da mola Antes de tirar Então você encosta aqui embaixo Tá aqui no meu polegar Tá vendo aqui ó Então você vai encostar aqui Porque ela fica encostada aqui Tem até a marca Tá vendo De tanto fazer o movimento Então você encosta ela aqui Passa por trás É um pouquinho difícil Mas dá pra fazer Aí Viu só Ele tá bem né Bem firme agora É isso aí Basicamente isso Beleza Agora eu já montei aqui a placa Eu vou dar outra dica pra vocês Bom moçada A outra dica é o seguinte O botão cara O botão quase sempre Ele vai tá fodido assim Com essa merda assim amarelado nele Tem duas opções Você pode fazer um retro bright nele Dá pra fazer Tá Porque é uma peça que ela Amarela Então tem como fazer assim Um retro bright no botão Ou você usa uma lixa Que é que eu vou fazer aqui Pra vocês verem Então pega um pedacinho aqui Não precisa ser muito grande Só uma pontinha assim mesmo Essa aqui Lixa aqui É a lixa 320 Lixa pra metal Tá Você dá uma lixadinha aqui em cima Ó Tá vendo? Tá vendo ó Aí você vai lixando Até ficar branco É que assim Obviamente os buraquinhos aqui Vão ficar menores né Isso aí é uma questão estética Só mesmo né Se você lixar muito Os botãozinhos vão ficar menor Os buraquinhos né Isso é óbvio Vamos mostrar o lixê aqui Não Ele tá molhado Porque tem um outro procedimento Que eu vou mostrar pra vocês também Que é esse daqui ó Você usa uma lixa bem fina Essa lixa é 1500 Ou mais fina Se você tiver aí Lixa d'água Então você vai colocar Um pouquinho de água Em cima da lixa aqui Coloca uma superfície plana Aí você Gentilmente Vai lixando Pra ele tirar aquela aparência Lá de Muito opaco né Pra finalizar mesmo Finalizar o cantinho Se ficou alguma rebarba Então você usa esse processo aí Agora mesmo Olha o cara do gás aí Ó E assim Muito provavelmente Os buraquinhos Se você olhar bem de perto Você vai ver que os buracos Estão amarelados ainda Aí pessoal É uma questão de nível De exigência que você tem Eu acho que já tá legal assim Precisa mexer mais cara Agora se você quiser De repente Pega uma retífica aí Cara E boa sorte E eu não recomendo Porque é só Isso aqui já tá ótimo Já cara Aí ó Pronto Precisa mais que isso Acho que não dá mano Tá bom já Belezura Aí quiser passar Uma coisa pra polir Deixar ele brilhante Passar uma retífica Alguma coisa assim Aí beleza Tranquilo Mas eu acho que tá digno já Agora vamos pegar a carcaça aqui E remontar tudo de novo E aí É só E aí 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 E aí, moçada Bem melhor, né, mano? Tá novo Bora montar a bagaça Bom, moçada, bora lá, então, montar Já tá tudo certo aqui, tudo limpo Carcaça aqui de baixo, né? A placa de baixo, vamos colocar O encaixe é perfeito, né? Não tem muito segredo Encaixou aqui, já era Já põe essa pecinha aqui, mano Senão vocês vão esquecer, como eu sempre esqueço Acho que prendeu CHCD, se não me engano Colocou aí, beleza Agora vamos colocar a placa Opa Vou ir lá puxando aqui Moçada, tá aqui então Agora vamos montar Coloquei a chapa de baixo já Coloquei a placa em cima Conector aqui Parafuso aqui embaixo Do fone de ouvido, né? Da entrada de fone de ouvido Fechou aqui, beleza É isso Embaixo da carcaça é isso A carcaça de metal Agora vamos colocar a carcaça de metal em cima Aí prendeu Agora é só, pessoal Passar todos os parafusos aí Tanto onde tiver buraco de parafuso Você vai enfiando os parafusos Não tem muito segredo, não Beleza? Vou fazer um corte rapidão Para a gente ganhar tempo aí Bom, moçada Já montei aqui então E eu não coloquei os parafusos A de embaixo Porque eu não tenho parafusos aqui ainda Vou ter que dar uma procurada aqui Mas provavelmente eu tenho sim Pelo menos uns três Aí é o suficiente Para colocar aqui a parte de baixo Então ele já está limpo Ele tem marcas aqui, pessoal Marcas de uso, né? Ele vai ter marcas Não tem jeito Então tem bastante arranhões aqui É, daqui para frente Aí no meu caso Eu não vou fazer nada Eu vou deixar assim Vou passar um carnauba aqui Vou dar uma melhorada na aparência Mas eu não vou, cara A partir do polimento desse tipo de console Porque não vale a pena Ah, tá aí Nossa, mas por que não vale a pena, cara? Porque você não faz a polimento e tal Blá, blá, blá Pessoal, sinceramente Não compensa, mano Um console assim Um console como esse É para a venda Ah, então quer dizer Que você está vendendo Não, não é isso É que ele não compensa O trabalho de deixar ele bonito Porque o preço não vai mudar O preço literalmente não vai mudar De um, vamos dizer assim Menos arranhado Para um mais arranhado Não muda muitíssimo pouco E não vale o esforço, pessoal Porque polir esse tipo de console aqui Tirar os arranhões É muito trabalhoso, mano Dá muito trabalho E não compensaria o trabalho Então Nesses casos assim Eu deixo para lá Eu não faço isso Eu vendo no estado assim mesmo Já está limpo Logo mais vamos testar o console Né? E é isso Basicamente isso Se vocês notarem aqui também Eu arrumei aqui a parte Do encaixe do cartucho Está bem durinho agora, ó Está bem legal Mas ele tem um monte De talhado em cima Um monte de arranhado Ele tem, cara Então é uma navalhada aqui Então assim É um console bem judiado Eu já imaginava Que ele já está assim Né? Porque enfim Ele estava muito sujo O 16 bits Está até em bom estado aqui Já vi bem piores Então dá até para Deixar do jeito que está aqui Existe uma caneta spray Que tem como pintar isso daqui Mas como ele está legalzinho Eu vou deixar assim mesmo Não vou mexer com isso não Porque a caneta spray Não fica muito bonito não Dá só para dar uma tapeada Aí acabou? Não, não acabou Ainda tem um controle Vou fazer nesse vídeo aqui O controle também Fazer rapidinho Mas aqui A parte do console é isso E aqui o botão O botão deixei bem bonitão Está brilhando É que no vídeo não está brilhando É que eu estou dando uma luz externa Aqui pessoal Está dando reflexo do sol Acho que não vai conseguir ver aqui Mas ele está brilhando bonitinho É só encaixar aqui agora Aí já está Finalizado Olha a diferença do botão Está bonitinho o botão agora Isso aí Agora vamos passar para o controle Vamos deixar esse aqui Bonitão também E aí